Minha rotina milionária. Eu tenho meses que eu trabalho muito e meses que eu trabalho menos. No mês que eu trabalho muito, minha rotina é dormir 6, 7 horas por dia. Eu parei de abrir mão do meu sono, porque isso estava me fazendo mal. Comecei a ter crise de ansiedade por falta de sono, estresse. Então, não recomendo que abram mão do sono de vocês. 6, 7 horas por dia, pra mim, é o suficiente. Então, durmo 6 horas por dia, acordo, não tomo café, faço um cardio, caminhadinho, ouvindo o audiobook. Depois, volto pra casa, tomo um banho e começo a trabalhar. Trabalho o máximo que eu aguentar até não aguentar mais de fome. Gosto muito de trabalhar em jejum. Vou comer, volto, tomo outro banho, continuo trabalhando até dormir. Então, minha rotina é assim, cara. Casa. Casa, casa e, tipo assim, é porque agora eu moro em Florianópolis, né? Passo a maior parte do meu tempo lá. Aqui na casa, aqui em Tatuí, São Paulo também. Almoçar e jantar, eu costumo sair. Eu gosto muito de comer em restaurante todo dia. E, então, a minha rotina quando eu tô focado em trabalho é essa. Sai pra fora de casa, faz o mínimo de coisa possível no seu trabalho. Em época de boa, eu vou levando. Ah, tem que fazer isso hoje? Beleza, vamos fazer.